Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César da Sanches, também advogado atuante no Direito Imobiliário. Estamos aqui para tirar sua dúvida. Você é advogado iniciante? Você é advogado de outras áreas que quer atuar na regularização de imóveis em causa própria ou para ajudar algum conhecido, algum parente? Cuidado! Essa é uma área que um erro pode gerar em procedência da ação e gerar sucumbência ao seu cliente. Por isso eu costumo dizer, como em outros ramos também, é uma área que a aventura pode ser muito perigosa, a aventura jurídica, né? Então tem que ter conhecimento básico e tem que ter uma análise real de cada caso concreto. Vamos tratar aqui do uso campeão judicial. É importante lembrar que o judicial é feito no judiciário, a ação do uso campeão. Essa ação do uso campeão judicial pode ser fundamentada com mais de 30 modalidades. As mais conhecidas, extraordinário, ordinária e também constitucional ou constitucional urbana, constitucional rural. Tanto faz, ou especial rural. Todas essas espécies são as mais utilizadas na prática. Nós temos aí mais de 30 modalidades, porém na prática são 5 que são utilizadas no dia a dia e cobradas em concurso público. Quando eu falo de uso campeão, cabe de imóvel urbano, cabe de imóvel rural, perfeitamente possível. Existem espécies que têm limite de metragem, outras não. Um exemplo de limite de metragem é o uso campeão constitucional. Tanto a urbana como a rural têm limite de metragem. A rural, o imóvel, não pode ultrapassar 50 hectares. A uso campeão urbana não pode ultrapassar 250 metros quadrados. Mas isso não acontece em todas as espécies. Acontece nessa espécie específica. A melhor espécie de uso campeão que você pode usar realmente é a espécie do uso campeão extraordinária. Por quê? Porque o lápis tem por aí de 15 anos e o foco do judiciário, do cartório, é a posse. Então é a melhor espécie a ser utilizada. Qual que é a diferença da extraordinária para a ordinária? O ordinário, tanto faz. É que na ordinária, o ordinário, você precisa de um título de boa fé. Nem sempre você tem. Aí tem que usar a extraordinária. Lembra você que o uso campeão é feito do imóvel. Não importa se ele é urbano, se ele é rural. Ele é feito do terreno. Então também uma dica importante. Quer saber mais sobre o direito imobiliário? Continue acompanhando nossas aulas. O professor que é advogado especialista em uso campeão é uma das ações que eu mais amo fazer. Estou aqui para ajudar você, advogado iniciante, para que você não cometa erros e acabe prejudicando o seu cliente. Um abraço e continue acompanhando nossas aulas. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto